Olha que interessante o déjà vu, tem um monte de explicações para o déjà vu Que a gente sonha, por mais incrível que possa ser os sonhos Os sonhos tem como elementos balizadores Coisas que a gente tem correspondência com a nossa existência A gente pode, por exemplo, sonhar que está voando Cenários, ele vai ver pessoas, ele vai ver nuvens e o céu Como ele enxerga essa realidade O ponto é que o sonho nos projeta para situações que não necessariamente a gente viveu Porém, o déjà vu é considerado a antecipação do que tu vai viver Eu acho que eu tive uns 4 déjà vus na minha vida Que eu me lembre, porque grande parte dos meus sonhos eu não me lembro Alguns falam que a nossa geração vai ser a sociedade A realidade que menos vai sonhar, porque vai dormir pouco e vai dormir mal E quando a gente dorme pouco e dorme mal, a gente tem muita dificuldade de sonhar E mais dificuldade ainda de lembrar do que a gente sonhou O déjà vu acontece mais ou menos assim Eu fui dormir e quando eu dormi eu sonhei que eu estava entrando no edifício Conhecendo, cumprimentando uma pessoa E pensando e falando tal coisa e sei lá, comendo tal coisa Tá, sonhei com isso Minha vida seguiu, passado alguns dias ou alguns meses Eu me dou conta, quando eu entro na casa da pessoa Que eu nunca tinha entrado E eu olho e digo assim Mas peraí, eu já estive aqui Aí tu abraça a pessoa Tu ouve o diálogo que ela te pergunta Tu pensa assim Mas peraí, eu já falei Eu tô me lembrando Aí tu começa a te recordar De um sonho que tu já teve Normalmente o déjà vu É a manifestação concreta De algo que tu sonhou antes Que é o que normalmente os videntes tentam dizer Sonhei com a morte violenta de um artista famoso Adivinhar sim até eu, né meu querido Porque a gente tem milhares de artistas no país Dizer que alguém vai morrer Tem bastante material sobre as possibilidades interpretativas dos sonhos O déjà vu tenta dizer que a gente teria algum tipo de capacidade sensitiva de premonição Eu particularmente não acredito muito nisso Eu não acredito em premonição de futuro Eu acho que a gente na verdade é um conjunto de coincidências Às vezes a gente fala Ah, sei lá Ah, o fulano foi assaltado Fala muito em assalto E passado alguns dias a gente acaba sendo assaltado Então aí a gente diz Nossa, então eu tô prevendo o futuro Olha gente, vivendo no Brasil Vamos combinar que tu em algum momento Vivendo numa média ou grande cidade Ser assaltado é uma questão de tempo Infelizmente Mas pode acontecer a coincidência De antes disso acontecer Tu tá falando sobre isso Então as pessoas por superstição Gostam dizer assim Ah, falar muito sobre uma coisa atrai Na verdade falar muito sobre uma coisa Cria um balizador que tu pode dizer E tentar achar uma causa provável de algo que aconteceu Nada mais, nada menos do que isso Uma das possibilidades explicativas do déjà vu É que é a que eu mais gosto De tanto tu sonhar Existe uma probabilidade de algum sonho teu Ter uma combinação de lugar Pessoas e coisas que tu tá vivendo Que serem muito semelhantes ao que tu vai viver Daqui a algum tempo E tu vai chamar isso de um déjà vu Mas não necessariamente isso Traz algum poder mediúnico Ou que tu vai prever o futuro Eu sou um pouco mais cético, tá? Mas se vocês procurarem conteúdo sobre isso Tem muita coisa Muita coisa ruim Mas também muitas coisas interessantes Eu e minha noiva A gente assiste muito Série de serial killer A gente adora Quando sai a gente fica louco Seja uma série boa E a gente assiste muito Maratona muito Isso, por exemplo, poderia causar Algum impacto no nosso sonho Coisa que é muito comum São as pessoas temerem a morte Alguns dizem Ah, o jovem, o adolescente Não teme a morte Olha, isso é muito relativo Tem gente que não tem medo do perigo Mas o medo da morte De acabar a sua existência E efetivamente Por exemplo, no meu caso Como um ateu Eu, por não ter uma religião Não escolhi uma religião Respeito elas Mas não tenho Pra mim a morte é o fim Acabou Eu vou virar matéria Que vai ser decomposta E vai ajudar a fertilizar o solo Na melhor das hipóteses Fora isso Acabou a minha existência Minha existência é material e concreto Eu não tenho nenhum reino pra estar Numa condição de ateísmo É possível que os ateus Inclusive, olha que variável legal Pra pesquisar Será que os ateus sonham mais com a morte Do que os cristãos Que enxergam a morte Como uma passagem Pra uma vida eterna Interessante pensar, né A gente não deve se apavorar E interpretar livremente os sonhos Porque pode ser uma interpretação simplificadora Pra conseguir explicar alguma coisa, né Eu sonho inúmeras vezes Porque eu normalmente Quando eu tenho compromisso Eu acordo com o despertador Eu sonho que o despertador Tá tocando Eu vou com a mão Olho Desligo o despertador E volto a dormir Que é uma coisa que não se deve fazer Porque se tu colocou o despertador É porque eu tenho um compromisso Tu precisa acordar E eu sonho com isso Numa angústia sem fim Porque o meu maior medo Quando eu tenho um compromisso No outro dia É não acordar Então isso me causa sonhos E transtornos do meu dormir Que me impede de descansar Como eu precisaria E como a nossa rotina É muito repetitiva É muito normal A gente sonhar Com a nossa rotina Porque ela é O que mais nos marca No cotidiano, né A gente sonho com o despertador E não acredita Música 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 Música